Música PUC Campinas divulga datas do vestibular 2013. Quarta jornada de enfermagem acontece no mês de maio. Universidade firma parceria com o Ministério Público Federal. Essas e outras informações você confere agora no Fique Ligado. Música Hospital da PUC Campinas implanta serviço de diagnóstico rápido que reduz o tempo de espera para a cirurgia de câncer de mama. Um dos médicos responsáveis comenta a importância deste novo atendimento. Então como que funciona o programa? O paciente vem fazer a sua homografia de rotina anual e essa homografia quando é alterada, de vez de pegar esse exame e colocar de volta para o posto o exame alterado, a gente está identificando esses casos. E esses casos são encaminhados para uma avaliação específica onde vai ser feita ou uma complementação com ultrassom ou uma nova homografia ou até mesmo uma complementação com biópsia dessa área suspeita. Ou seja, um caso que demoraria em torno de 160, 180 dias para se ter um diagnóstico, com o programa demora em torno de 20 a 30 dias para estar com o diagnóstico firmado. Música Para acessar a participação dos candidatos em mais de um processo seletivo, a PUC Campinas definiu a data do vestibular. A decisão foi tomada em conjunto com diversas universidades do Estado. As provas acontecem nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro de 2012. Para mais informações, acesse puc-campinas.edu.br. Música A quarta jornada de enfermagem acontece agora, em maio. A Faculdade de Enfermagem realiza de 14 a 16 de maio, no Campus 2, a quarta jornada. O tema deste ano é 85 anos de compromisso social, participação e luta. Os interessados devem fazer a inscrição até o dia 13 de maio no site do evento. Alunos da PUC Campinas desenvolvem pesquisas e projetos para auxiliar na atuação do Ministério Público Federal. O pró-reitor de graduação, Germano Rigazzi Jr., fala da importância desta parceria. Essa parceria surgiu de uma provocação, diríamos assim, feita pelo doutor Áureo, procurador da República, no encontro que tivemos. O projeto requer contar com a presença de alunos de diversos cursos, o que permitirá uma discussão mais interdisciplinar, enfim, uma possibilidade de integração dos alunos e diversos cursos da universidade na discussão, na reflexão de um problema que está posto comum para todos. Os docentes também isso vai trazer um ganho importante na possibilidade de incluir na formação prevista para os seus alunos esse trabalho em grupo, interdisciplinar, envolvendo uma temática que é colocada por uma instituição que é o Ministério Público Federal. Os trabalhos serão postados em uma ferramenta chamada Wikiteia Social, uma enciclopédia virtual para que todos os envolvidos tomem conhecimento das atividades realizadas. No mês de maio, o Interarte será apresentado no Campus 2. No dia 8, será exibido o longa-metragem Earthlings. O documentário fala sobre a conexão entre natureza, animais e interesses econômicos. A sessão será realizada no auditório da Biblioteca do Campus 2, às 11h35 da manhã. Since we all inhabit the Earth, all of us are considered Earthlings. There is no sexism, no racism, or speciesism in the term Earthling. Chegamos ao final de mais uma edição do Fique Ligado. Divulgue aqui as atividades de sua faculdade. Nosso e-mail é tvpuc-campinas.edu.br Até a próxima edição! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho